Fala pessoal, sou o professor Carlos, sou professor de Física. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre refração, definição e leis, tá certo? Pra gente começar, primeiramente, vamos saber o que é essa refração. Coloquei uma definição aqui pra gente, ó. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre uma variação em sua velocidade de propagação. A esse fenômeno, a gente dá o nome de refração. Duas leis, pessoal, regem esse fenômeno. São elas, raio incidente, reta normal e raio refratado são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Segunda lei, lei de Snell-Decartes, pessoal. O produto do índice de refração do meio, pelo seno do ângulo que esse raio faz com a reta normal, é sempre constante. Ou seja, meu raio de luz tá chegando e incidindo em uma superfície. Ele vai formar um ângulo com a reta normal a essa superfície. O produto desse índice de refração, pelo seno que ele faz com essa reta normal, é sempre constante. Observação, pessoal. Se o raio de luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o que vai acontecer? O raio de luz afasta-se da reta normal. Agora, se o raio de luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio de luz aproxima da reta normal. Tem que tomar cuidado, porque determinados ângulos não vai acontecer mais refração. Tá certo? É isso aí, pessoal. A dica de hoje. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.